Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Vrindavana é hoje tratado como um local sagrado onde o Sr. Krishna executou seus passatempos. Naquele lugar vivia um Brahman chamado Giridharilau. Ele era conhecido por sua bondade, Bhakti, Varagya, que significa renúncia, e respeito aos sábios, os sados. Todos os dias ele orava e pedia perdão a todos. Normalmente ele usava tornozeleiras e dançava e cantava tocando instrumentos, tais como a tumbura. Às vezes ele cantava nos kirtanas e com isso acabou conquistando os corações dos jovens e dos velhos. Um dia quando ele estava orando a Deus, que ele gostava de chamar de Gopala Krishna, alguns sados vieram pedir para ele cantar e dançar como se fosse a raça leila de Krishna. Giridharilau se sentiu em apuros. Ele não se achava qualificado para fazer tal representação. Ele não poderia dizer a esses sábios que ele não se sentia qualificado, pois achava que a raiva deles o levaria para o inferno. E ainda tinha outro problema. Suas tornozeleiras e tumbura estavam em casa. Levaria algum tempo até ele ir buscá-los. Ele não sabia o que fazer, mas Deus mostrou uma saída. Enquanto todos observavam, ele pegou no ar tornozeleiras brilhantes e apareceu um instrumento tumbura. E juntamente com eles, alguns outros para acompanhamento. Ele entendeu que Deus estava dando uma forcinha e os aceitou com extrema reverência e devoção. Os sábios se maravilharam com sua bacte. Eles o elogiaram e bênçãos foram derramadas sobre todos ali, vinda do Senhor Supremo. Então Giridharilau vestiu uma roupa de seda, amarrou as tornozeleiras nos seus pés, segurou a tumbura em sua mão e começou a cantar e dançar. Diferentes histórias sobre Arasalila. Os sábios observaram isso com profundo interesse. Giridharilau também cantou e ficou absorto naquela Arasalila. Então, enquanto ele tocava, o próprio Senhor apareceu ali na frente das pessoas reunidas e eles testemunharam sua maravilhosa dança, assim como ele tinha feito quando ele estava na terra. Os sábios e Giridharilau ficaram cheios de alegria. Então o Senhor pôs fim a sua Lila e desapareceu. Os sábios ficaram tão emocionados que oraram a ele de muitas maneiras. E depois oraram para o Senhor também, dizendo, Ó Deus, ninguém pode apreciar devidamente seus passatempos. Nem mesmo a de Xeixa com suas milhares de bocas conseguiria enumerar esses passatempos. A deusa Sarasvati, a deusa do conhecimento, ou mesmo o Senhor Brahma, que é o primeiro ser vivo e seu tempo de vida corresponde a toda a criação material, não seriam capazes de fazê-lo. Nesse caso, como podemos afinal nós seres humanos comuns elogiá-lo? Você deve nos abençoar com sua grande bondade. E logo após eles dizerem isso, Giridharilau levou-os para o monastério e ofereceu comida a todos que estavam ali. E enquanto eles comiam, eles se deliciaram ao lembrarem os passatempos do Senhor Supremo quando esteve nesse mundo.